E mais, um ano já vai começar, é hora de deixar pra trás qualquer tristeza. O novo vai inaugurar aquela chance que faltava Pra superar o que não deu, não há de ser nada. E eu, já sei que só me preocupa Com o passado e o que já foi, não leva a nada. Bateu, doeu, mas aprendi e me tornei muito mais forte Cresci com cada tropeção, não foi por sorte Entra ano e sai ano e eu não me esqueço De não parar de caminhar, esse é o preço Velhos planos lá se vão, pois eu mudei e mereço Os novos sonhos que virão meu recomeço As coisas mais importantes são Amor, amizade e união Minha esperança é que você Possa sorrir e florescer O que tiver que ser, será O amanhã vai começar E nesse ano que virá Luta não vai faltar Luta não vai faltar Luta não vai faltar Luta não vai faltar Luta não vai faltar